Cada um no seu quadrado. O mundo era mais fácil assim. Mas o quadrado cresceu. O problema não é sua empresa produzir mais. É produzir mais, gastando menos. O problema não é sua empresa estar na rede. É estar em todas as redes. Não é se comunicar com os clientes. É com os clientes, com a equipe, com o mundo. Por isso, as respostas também precisam vir assim, tudo ao mesmo tempo, agora. Porque em apenas um instante, tudo pode mudar. Ou será que já não mudou? Hoje, os consumidores têm o poder de decidir como vão falar com a sua empresa. Você está preparado para fazer a gestão dessa comunicação? O atendimento multiplataforma unifica todas as formas de contato no mesmo ambiente. É a tecnologia como aliada no seu relacionamento mais importante. Pessoas querem agilidade. Ao mesmo tempo, espera um atendimento preparado para reconhecer e lidar com diferentes perfis e expectativas. Seus processos são pensados para melhorar a experiência do cliente ou se acomodaram ao dia a dia da empresa? Automatizar o atendimento com sistemas inteligentes, respostas rápidas e assertivas aumenta a retenção e satisfação dos consumidores. Ter uma visão completa da jornada do cliente mostra que você conhece seu consumidor, sabe o que ele deseja e permite oferecer uma experiência personalizada. O atendimento da sua empresa é avaliado o tempo inteiro pelos consumidores. E você, sabe quais os pontos fortes e fracos da sua equipe? As novas ferramentas de monitoramento reduzem etapas de processos, avaliam o desempenho da equipe, oferecem treinamentos e dicas na hora do atendimento. Recursos que evoluem a cada dia para quem quer melhorar sempre. Na comunicação entre seus times de trabalho, as decisões são tomadas a tempo de fazer a diferença no mercado? Ferramentas de colaboração entre equipes permitem o compartilhamento em tempo real, utilizando diversos recursos de comunicação de maneira simples e acessada de qualquer lugar do mundo. Todas essas tecnologias representam uma melhor experiência do cliente, trazendo agilidade e economia para o seu negócio. Elas fazem parte do grande ecossistema de soluções para negócios da Digivox, uma empresa líder em comunicações unificadas. A Digivox desenvolve soluções que potencializam empresas de diversos portes e mercados no Brasil. É responsável por cada uma das 50 milhões de interações mensais realizadas pela central de atendimento do maior banco do Brasil. A tecnologia Digivox gerencia toda a comunicação dos mais de 2 mil credenciados da rede PagFácil. Já a solução de comunicação unificada do Congresso Nacional, com mais de 12 mil usuários, é da Digivox. Só uma empresa conectada com as grandes mudanças pode impactar e liderar os mercados em que atua. E você? Está na onda das transformações ou sendo levado por ela? Eu sou Ari Vilhena Júnior, fundador da Digivox. Juntos, podemos transformar a sua empresa e o mundo através da tecnologia. Se você já é parceiro Gomes de Matos, o caminho para o futuro é ainda mais curto. Venha nos visitar. Digivox. Soluções conectadas.